Olá, tudo bem? Vamos rezar os salmos? Se você já gostou do tema desse vídeo, peço que se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos e parentes nas suas redes sociais. Eu sou José Maia e quero saber de você o que está achando dessa nossa jornada de rezar os 150 salmos da Bíblia. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você está achando. E se você está chegando agora para as paraquedas desse vídeo, aqui em cima, nos cards, vou deixar a playlist com todos os salmos que já rezamos. Salmo 10, Prece para ser libertado inimigo Já vê porque estáis longe e vos escondeis no tempo da angústia. Com soberba o ímpio oprime o pobre, seja apanhado nas intrigas que tramou. Pois o mal se gloria da culpidez de sua alma, o avarento o traja e despreza Javé. Em sua arrogância o ímpio diz, ele não castiga. Deus não existe, eis todo o seu pensamento. Seus caminhos prosperam o tempo todo. Vossos juízos estão muito distantes de sua vista. Despreza todos os seus adversários. Diz consigo mesmo, não vacilarei de geração em geração, estarei livre do mal. Sua boca está cheia de maldição, de enganos e de fraude. Debaixo de sua língua há insulto e maldade. Põe-se de tocar nas vilas, mata as ocultas do inocente. Seus olhos espreitam o desamparado. Arma incidias na sordina, como um leão em sua cova. Tocaia para atacar o pobre, para agarrá-lo e prendê-lo em sua rede. Abaixa-se, rasteja e caia em suas garras os fracos. Diz consigo mesmo, Deus se esqueceu. Desviou o rosto, não verá isto nunca. Levantai-vos, Javé, erguei a Deus, ó Samão. Não vos esqueçais dos pobres. O que direito pode o ímpio desprezar a Deus, dizendo consigo mesmo que Deus não se importa? Vós, porém, vistes a fadiga e a aflição, e estáis atento para dar-lhes a paga. A voz se entrega ao infeliz, o órfão sois o defressor. Quebrai o braço do ímpio e do malvado. Castigai a impiedade, até nada mais se encontrar. Javé é rei pelos séculos eternos, e de sua eterna terra são exterminadas as nações. Ouviste-se o desejo dos humildes, Javé. Fortalecei seu coração e os escutais, para fazer de justiça o órfão e o oprimido, a fim de que o homem feito de barro já não infunda em nenhum. E aí, gostou do vídeo? Não deixe de se inscrever nesse canal e assinar as notificações para ser avisado toda vez que for lançado um novo vídeo. Torne-se membro desse canal para nos incentivar a continuar produzindo cada vez mais. Não esqueça de deixar suas impressões aqui nos comentários. É muito importante para nós. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Fica com Deus. Fica com Deus.